muito obrigado a todos os membros inscritos do canal fala galera beleza canal drone brasil tecnologia mais um vídeo para vocês aí mais uma assistência tá hoje a gente está atendendo aqui o giovanni burato acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele equipamento com falta de tx rx tá falta de comunicação tx rx é muitas vezes esse equipamento aqui apresenta esse problema tá esse problema ele pode estar na placa wi-fi pode estar na placa de vídeo pode estar na placa de recepção de sinal de transmissão do sinal do rádio tá bom nesse caso aqui do giovanni a gente trocou a placa de vídeo tá porque não tava tendo contato ali com sistema de wi-fi equipamento tá bom galera esse é um sjrc f22s tá do giovanni burato a gente vai fazer agora o voo aqui para testar giovanni obrigado aí pela confiança tem enviado esse equipamento para gente lembrando sempre a vocês aí que esse é o canal drone brasil tecnologia canal voltado ao mundo dos drones e manutenção a gente recebe material do brasil inteiro e fazemos orçamento sem compromisso pelo nosso whatsapp que tá na descrição desse vídeo essa é a nave nova como vocês estão vendo tá e a gente já fez a assistência técnica dela manutenção preventiva e agora vamos iniciar o voo lembrando eu vou fazer um voo no visual que seria o voo no visual gravar o drone com o celular tá e na sequência vou pousar e vou gravar o equipamento pela imagem dele pelo aplicativo não vou gravar pelo cartão de memória porque a gente tá sem tempo aqui a gente tem bastante equipamento para fazer manutenção estamos atrasado um pouquinho aí né porque se a gente fazer a as edições de mostrando como abre o drone onde tá o problema do drone etc a minha fera ali ó brincando mostrando onde tá o problema do drone fechando o drone demora muito mais então a gente tá fazendo edição direta já apresentando a conclusão do problema para o cliente tá bom se inscreva no nosso canal canal do brasil tecnologia deixa seu like comente a gente vai responder a todos assim que possível vou passar o celular para o meu filho a gente vai decolar na nave aí vamos lá e deixar um pouquinho estável aqui só para sentir a nave tá bom assim que decola a gente não pode ir subir muito alto né a gente tem que segurar um tempo ali porque a gente não sabe como tá a condição da nave vou subir um pouco mais para sair da árvore aí a gente consegue ter um visual legal tá bom botar o equipamento pouquinho para frente vou fazer aqui o aeronave ver se faz algum barulho de hélice então e aí tá aqui debaixo que você vê o vento e aí e aí e aí abenço e aí e aí e aí e aí e ela vem bem estável tal Giovanni a paradinha como você tá vendo e dá um lembre de cima um roll né um roll não um alheirão de novo o Giovanni e GPS tá galera e é uma 23 metros de altura eu vou jogar a nave para frente e fazer o pouso automático vamos lá e ela é bem estável como vocês estão vendo tá vendo é bem estável agora vou apertar o botão aqui e para voltar e pousar vou deixar ela pousar aqui ó ela vai virar a cabeça e vai voltar no automático tá apertei vou guardar ela vai voltar assim que ela voltar vai pousar desligar os motores a gente vai fazer as imagens do Gimbal para ver como que tá imagem de Gimbal tá bom Giovanni obrigado pela confiança e ele vai virar novamente ali a cabeça tá o ponto de interesse ali o barômetro magnetrômetro né tá trabalhando ali sistema GPS tudo junto para poder fazer o cálculo do ponto de interesse tá então a gente tá paradinho ali olha lá virou a cabeça ele já identificou o ponto de interesse vai começar a descer e tá fazendo a leitura do terreno às vezes ele não pousa bem em cima do ponto de onde ele decolou mas isso não significa que o equipamento tá ruim não tá porque existe ali a interferência né é ver satélites daí então ele não faz um cálculo preciso alguns equipamentos usam a leitura ótica para poder reconhecer o home point tá mas o senhor não tá muito distante não ele vai descer ali a 30 centímetros 40 centímetros aí chutando um metro de distância ó e aí ó e tá vendo aí pousou na vinha vamos lá vamos passar para o vídeo e fala galera vamos lá fazer um teste de imagem vou gravar pelo aplicativo como eu falei para vocês tá a gente não vai usar o cartão de memória justamente pelo fato de de não atrapalhar na a edição para não carregar muito aí o tempo né que tempo tá sendo ouro hoje em dia tá bom então vamos lá versão do aplicativo 3.5.3 11c9 versão do firmware v3.5.943 atualizado última versão tá bom f22 na tela vou clicar em controls aqui a gente abrir aqui a tela desvio de obstáculos aberto tá pedindo a calibragem meu filho vai calibrar para mim por favor filho vamos com a bateria abaixo em 41 por cento ali é só é acima tô ali o careca e pronto bota no chão e vamos lá vamos subir para ver como tá a imagem aí do do gimbal na da câmera tudo bem bonitinho o guimbo está estabilizando como vocês estão vendo e tá girando tá atrasado um pouquinho aqui viu galera conexão e vamos lá espera estabilizar para a gente da partida inscreva nosso canal canal do brasil tecnologia canal voltar ao mundo dos drones e manutenção tiver algum problema com seu equipamento entre em contato com a gente a gente faz orçamento para o Brasil inteiro sem compromisso e recebemos o material do Brasil inteiro vamos lá na partida vou subir na nave e decolar e curar e aí galera bonitinho mexer no gimbal e não roua aqui tá a bateria tá baixa e a bateria também do drone tá baixa então não vamos usar muito tá e já pegou o sinal aí de obstáculo eu tô aqui deixa aquele like para a gente vou subir é isso aí é isso aí o cachorro tão latindo lá na frente da casa porque tá passando os cachorros do vizinho tá vendo ó e eles brigam com o cachorro da dona maria que é da outra chácara da frente o pau quebra ali olha lá estão querendo brigar ó Essas luzes que vocês estão vendo na tela da câmera aí É o reflexo do sol Ali estão os cachorros do seu Marcos, aqui vizinho da gente Eles brigam com os cachorros da chácara do lado, o pau quebra Aliás, às vezes saem até machucados ali Porque na chácara da frente ali tem um cachorro chamado Pirulito É um cachorro vira-lata, mas o bicho é brabo Todo mundo tem medo dele Aí aqui embaixo devem estar os nossos também Deixa eu ver se eu consigo ver os meus aqui Não tá não, deixa eu ver Vou curar os danados ali Não estão não Não tô achando as feras não Tá, também é eu e meu filho ali Eu e o João Beleza? Então é isso aí Funcionou perfeitamente a imagem do nosso amigo Tá perfeito o equipamento, sem perda de conexão Esse teste é importante a gente fazer justamente pra quando a aeronave chegar Não ter falha de conexão Tem alguns clientes que falam que perdeu a conexão e etc Mas às vezes acontece justamente pelo dia O equipamento chega, às vezes ele vai funcionar bem o satélite Às vezes não vai funcionar bem o satélite Conexão e etc Depende muito da atmosférica Depende de muitos fatores É o equipamento eletrônico Via rádio, via rádio Então via rádio ele tem oscilações no sinal Tá bom galera? Vou passar por cima de mim aqui agora E a gente vai fazer o retorno automático Bateria baixa do drone Já deu bateria baixa A gente vai dar o retorno automático e pousar Tá bom galera? Já cliquei aqui Retornar para casa O equipamento já começou a voltar Tá bom? O canal Drone Brasil Tecnologia Canal voltado ao mundo dos drones e manutenção Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Obrigado meu irmão pela confiança Pousando o equipamento aqui Já vou guardar ele pra estar enviando pra você 22 satélites na tela Bateria 14% Crítico 25% Bateria também Dá tempo de pousar tranquilo Tá? Vou dar uma carga na sua bateria Pra ela voltar com saúde Pousando Vamos lá Obrigado a todos aí pela confiança Obrigado a todos os membros Retornar para casa E inscritos no canal Tá bom? Forte abraço a todos Drone Brasil Tecnologia Obrigado a todos E aí E aí E aí E aí Obrigado.